Amigos do Portal Jornal da C24 Horas, bom dia. Manhã do dia 15 de março, uma sexta-feira. Vamos aqui para o nosso editorial desta manhã. Porque, gente, uma casa, ela é feita com material de construção de tijolo, barro, cimento, essas coisas. Uma casa. Agora, o lar, ele é feito por três componentes. As pessoas que nele habitam, as palavras que elas dizem e as ações que elas praticam. Pessoas, palavras e ações são os três ingredientes, três componentes de um lar. Então, se neste momento, seis horas, você já está de pé, pronto para o trabalho, a esposa fazendo café, mas você não deu sequer um bom dia, você não está mantendo a construção do seu lar. Se, além disso, você, além de não ter dado um bom dia, a sua primeira palavra ou ação é de ignorância, de turbulência, pior ainda. Eu digo a sua esposa, mas é claro que também pega para a mulher em relação ao marido, né? A ignorância não tem gênero. A ignorância é do ser humano e que pode ser praticada por pessoas de gênero masculino e feminino. E também não tem idade, você que é o filho, você está acordando para a escola, para a faculdade, seu pai está se preparando para o trabalho, a sua mãe preparando o alimento e, de seguida, sair para trabalhar também. A maioria das mulheres hoje também tem suas atividades fora de casa. E você acorda, não dá um bom dia, não diz nada. Então, você também está contribuindo para um lar com problemas, um lar incompleto. E o lar, quando eu digo incompleto, é porque o lar completo tem que ter problemas. problemas, mas problemas que surgem com muita da família. Problemas de saúde de alguém, seja lá o que for. Mas você, como integrante da sua família, você tem que procurar fazer a sua parte lembrando disso. O que você faz com seus familiares e o que você diz para eles no dia a dia é a construção do seu lar. As pessoas, as palavras e as ações é quem define a qualidade de um lar. Quem define a qualidade de vida de uma família. Se tiverem problemas externos, aí é que as palavras devem ser as melhores possíveis. De estímulo, de pedido a Deus para que tudo se resolva. De força, de força e de oração. E as ações também, procurar somar no que precisa ser feito em casa. Isso aí aumenta a harmonia entre as pessoas, melhora a qualidade do lar e, consequentemente, a qualidade de vida. Então, você que nos acompanha diariamente, não sei como é que é a sua família, se você mora com os pais ou se você já tem a sua própria família. E temos várias situações, até porque tem muita gente que nos acompanha. Então, seja você o líder da família, seja você a dona de casa ou o filho de uma família, não esqueça disso, tá bom? As suas palavras e as suas ações é que fazem o ingrediente para um lar feliz. Então, tá aí, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Passagem eu tosei 24 horas com você.